Vamos encerrar esse tópico de forças falando de duas coisas importantes e ligadas a forças. A primeira delas é a questão do diagrama do corpo livre e o princípio da ação e da reação. Aí é claro que nós já estamos falando de uma das leis de Newton, muitas vezes é tido como a terceira lei, lei da ação e da reação, mas são questões todas elas ligadas ao conceito de forças, saber identificar forças. Então vamos começar falando sobre uma característica muito curiosa envolvendo forças, que é a seguinte, forças aparecem sempre aos pares. Vamos colocar isso sempre na cabeça da gente, ao construirmos o diagrama de corpo livre, ao resolvermos problemas de mecânica. Nós precisamos disso muito. Forças aparecem sempre aos pares. Eu empurro uma bola, você poderia chamar essa força de ação, a bola empurra a minha mão, poderíamos chamar essa força de reação. Mas é claro que também poderíamos intercambiar os nomes. Isso não é tão importante, saber quem é a ação e quem é a reação. O fato é que essa força é sempre aplicada em objetos distintos. Forças aparecem sempre aos pares. E como é que a gente leva em conta quando a gente tem uma situação como essa aqui? Estamos colocando as forças. Aqui eu estou olhando aquele sistema, mas agora de lado. Veja só, o que está acontecendo aqui? É que o corpo A empurra o corpo C, esse em vermelho aqui. Mas o corpo C, por outro lado, empurra o corpo A. É isso mesmo. De forma que, olha só, o corpo A exerce uma força F sobre o corpo C. Isso mesmo, ele empurra o corpo C. Isso fica claro para a gente, porque o conjunto todo se desloca. Mas veja só que coisa curiosa. O corpo C, por outro lado, exerce uma força sobre o corpo A. É isso. Veja, nós estamos falando de duas forças, mas agindo sobre corpos distintos. Distintos. Uma força, que podemos chamar de ação, o nome não é importante, age sobre o corpo C. Mas o corpo C exerce uma força sobre o corpo A. E essa força, poderíamos chamá-la de reação, já que o corpo C está reagindo ao empurrão dado pelo corpo A. Mas o fato é que a gente tem que reconhecer que eles, essas duas forças, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Foi isso que a gente viu. Agora, há bem pouco. Tem sentidos opostos, essas duas forças. E, às vezes, a gente precisa também de um referencial para essas forças. Muito bem. Módulo, direção e sentido, utilizando vetores. Eu tenho aqui duas cargas elétricas. A carga Q1 exerce uma força sobre a carga Q2. Essa força F1,2, estamos apontando aqui em vermelho. A força sobre a carga Q1, podemos designá-la por F2,1, para diferir desta. Então, são forças distintas. Elas têm o mesmo módulo, elas têm a mesma direção, mas veja, em vermelho aqui, sentidos opostos. De forma que a carga Q1 exerce uma força sobre a carga Q2, F1,2, de tal maneira que F1,2 é igual a F2,1. De forma que, explicitamente, em termos de grandezas vetoriais, a gente pode escrever essas forças sob esta forma aqui. Mas veja que o que é essencial que se entenda é que F1,2 é esta última expressão. F1,2 é igual a menos F2,1. Princípio da ação e da reação. A força F1,2 age sobre a partícula Q2 e a força F2,1 é a força que experimenta essa partícula de carga Q1. Veja que elas estão aplicadas em corpos, no caso, partículas diferentes. Aqui eu tenho uma carga Q1 e aqui eu tenho uma carga Q2. A força que uma exerce sobre a outra, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Em linguagem vetorial isso fica bastante claro. A gente pode verificar essa segunda lei de Newton através de experiências relativamente simples. Então, eu vou daqui a pouco chamar a atenção para essa experiência. Então, vamos ver esse vídeo. Neste vídeo, usaremos dois conjuntos de ímãs. Os ímãs, como sabemos, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, que são o ferro, o níquel e o cobalto. As moedas, que são objetos feitos de materiais ferromagnéticos, são fortemente atraídas pelo ímã. Quando aproximamos um ímã pequeno de um conjunto com vários ímãs ou de um ímã grande, haverá força de atração entre os polos norte e sul dos ímãs. A força de atração que o ímã pequeno exerce sobre o grande tem a mesma intensidade da força que o grande exerce sobre o ímã pequeno, como observado na lei da ação e reação. Sendo as forças iguais, de mesma intensidade, O ímã pequeno adquire maior aceleração, pois tem menor massa comparado com o grande. O ímã grande, por ter maior massa, adquire menor aceleração, comprovando a segunda lei de Newton. Se as forças fossem diferentes, certamente iriam adquirir acelerações diferentes. Aqui eu tenho várias ilustrações do princípio da ação e da reação. Quando alguém empurra um bloco ou empurra uma caixa, a caixa também te empurra. É assim que a gente nada, empurrando a água para trás e a água joga a gente para frente. É assim também que a gente anda, empurrando a terra para trás e ela nos empurra para frente. Temos aqui, então, vários exemplos nessas figuras aqui. De qualquer maneira, a terceira lei de Newton, então, pode ser anunciada assim. Para toda força que surgiu num corpo, como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir nesse segundo outra força, chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é o oposto. Muito bem, já anunciamos, então, esta lei. Se pode deduzir essa terceira lei de Newton? Essa é uma coisa que eu gosto muito. Por quê? Afinal de contas, Newton percebeu isso a partir daquelas experiências envolvendo ímãs. Newton percebeu que um ímã grande encosta num ímã pequeno e o ímã grande nunca empurra o ímã pequeno. Dois corpos que exercem forças entre si, um nunca empurra o outro. Nunca. Uma caixa grande empurra a outra ou fica em contato, mas uma nunca, na verdade, um ímã grande nunca empurra o ímã pequeno. Quando estão em contato, ficam sempre em contato. Muito bem. Mas essa lei pode ser deduzida a partir do princípio da homogeneidade do espaço. A ideia é a seguinte, se eu fizer uma transformação como essa, que é uma translação x indo em x mais x zero, y indo em y mais y zero, z indo para z zero, mudando, portanto, o referencial, então, se eu tenho dois objetos, eu devo considerar as translações para os dois objetos. Então, para que seja invariante do ponto de vista de translações, homogeneidade do espaço, a energia potencial tem que depender dessa forma, x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Na verdade, a gente pode demonstrar que depende só do módulo, da distância, da distância, portanto, entre esses dois objetos. f1,2 igual a menos du dx1 e menos du dy1j menos du dz1k. E f2,1, eu derivo, faço a mesma conta para x2. Mas veja, como depende de x1 menos x2, a diferença aqui vai levar a uma diferença de sinal. Portanto, f2,1 é igual a menos f1,2. E, a partir daqui, dessa lei de Newton, da ação e da ação, a gente pode mostrar que o momento linear total de um sistema de partículas é conservado. Por isso, se diz que a homogeneidade do espaço acaba sendo útil para a gente demonstrar a lei da ação e da reação e, também, a partir dela, demonstrar o princípio da conservação da quantidade de movimento total de um sistema que não tem partículas interagindo com algo externo a ele. Ou seja, um sistema fechado. Então, vamos aqui a algumas experiências envolvendo ação e reação. No experimento a seguir, usaremos pesos de chumbo e dois carrinhos de mesma massa com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora. Assim, quando aproximarmos os carrinhos, haverá forças de repulsão entre eles. Posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente, veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância. Como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também, ambos irão adquirir a mesma aceleração, enquanto perdurar a ação das forças. Porém, quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos, colocando pesos de chumbo em um deles, veremos que a aceleração muda drasticamente. Mantendo-se a força constante, quanto maior a massa do conjunto, menor a aceleração adquirida por essa massa. Esse vídeo ilustra as três leis de Newton de forma simultânea. A lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Aqui mais algumas ilustrações, se eu puxo uma mola, ela me puxa, se eu empurro um carro, ele me empurra também. Muito bem, agora vamos falar de DCL. Já aprendemos um pouco sobre a lei da ação e da reação. Isso vai ser fundamental para a gente colocar forças em objetos. O que a gente faz num DCL? Um diagrama de corpo livre. Primeiramente, a gente separa. Se eu tenho três corpos se movimentando, eu separo cada um deles. Em primeiro lugar, separo os corpos. Segundo, eu coloco todas as forças indicando a direção e sentido. Então, o primeiro passo da mecânica é identificar as forças e colocar as forças agindo sobre cada um dos objetos. Em estudo, depois eu tenho que escolher um referencial. Esse passo é fundamental. Quase todo mundo esquece disso. Mas o referencial é uma coisa essencial para estudar o movimento. Aí, nesse referencial, eu tenho que escrever, determinar as componentes das forças. Essa é a outra providência. E depois, eu devo escrever as componentes das forças ou da força resultante sobre cada corpo, cada um deles. É isso. É cinco etapas, então. O DCL é algo parecido com isso aqui. A gente vai mostrar agora e ver como a gente faz isso. Veja, a gente escolhe um referencial, a gente coloca as forças e depois determina as componentes. É isso. Um referencial, um DCL, no final, vai ser algo parecido com isso aqui. Eu tenho aqui um corpo A e ali um corpo B. A gente vai ver isso em detalhes. Então, diagrama do corpo livre desse sistema aqui. Eu tenho uma corda, ela exerce uma força de tração. Então, a gente vai colocar aqui T, associada à tensão, assim por diante. Eu vou considerar aqui essa polia como não tendo massa. Uma polia ideal e a corda ideal. Esses planos de mecânica do ensino médio é tudo assim. Corda ideal, não tem massa. Polia ideal, não tem massa também. É isso. Para simplificar, senão fica mais difícil. Uma física mais avançada. Então, vamos lá. Diagrama do corpo livre. Eu devo considerar cada corpo. Então, aqui eu tenho uma força de atrito sobre o corpo A, a normal agindo sobre o corpo A e a tensão da corda. Finalmente, eu tenho a força peso. Está aí. Eu coloco as forças sobre cada um dos corpos. Separo. Agora, vamos ao corpo B. Eu tenho a força peso do corpo B e a tensão da corda. T. Então, aqui eu tenho o diagrama de corpo livre, que ainda está incompleto, porque o próximo passo agora é colocar o referencial. Está aí. Então, no diagrama de corpo livre, a rigor, eu poderia separar cada um dos corpos ali. Estou dando um exemplo para que fique claro. Naquele caso, agora eu determino as componentes X da força resultante, e o resultado é T menos força de atrito igual a T menos mi vezes N, e a componente Y da resultante sobre o corpo A, porque eu tenho duas componentes, X e Y. Você tem que determinar as componentes X e Y de cada uma das forças. No corpo B, é só a componente Y, T menos PB, porque eu orientei para cima, é igual a T menos a massa do corpo B vezes G. Então, veja, eu tenho aqui o meu referencial e determino as componentes, tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Então, esse é um passo essencial. Aqui, então, eu tenho as componentes, agora o aluno deve verificar que para esse corpo aqui marrom, eu tenho a componente X, T menos FAT, a componente Y é N, já que eu orientei para cima, menos PA, N menos MG, e para o corpo B, T menos PB, que é igual a T menos MB vezes A. Um outro exemplo simples é de um bloco deslizante. Veja, esse bloco desce a partir do ponto A, ele está em movimento, num plano inclinado, cujo ângulo de inclinação é o ângulo θ. E agora, não é difícil, é bem simples verificar que as componentes X, agora veja, componente X, eu tomei o eixo X paralelo ao plano inclinado, isso é essencial, é saber como escolher bem esse referencial. Esse é o referencial que eu tenho aqui em mãos. Veja, agora fica fácil. Por quê? A componente X da força peso, a componente X da força normal é igual a zero. A componente X da força peso é P, que é igual a M vezes G, vezes seno θ. A componente Y, por outro lado, dá a força resultante, porque estou falando de duas forças, é N, que é normal, menos P, vezes cosseno θ. Menos P vezes cosseno θ. Então, veja, como é sempre importante a gente isolar cada corpo, considerar as forças que agem sobre cada um dos corpos. Vamos a mais esse exemplo que o aluno deve analisar. Esse aqui é um exemplo relativamente simples. Vamos agora a um exemplo envolvendo três corpos. Tenho aqui um corpo C, um corpo B e o corpo A, em azul. Muito bem, então eu vou estudar o movimento, mas antes eu preciso construir o diagrama do corpo livre. Senão não vai adiantar, você não vai chegar a lugar nenhum sem o diagrama do corpo livre. Porque você precisa, como eu disse antes, determinar todas as forças agindo sobre cada um deles. Então vamos lá, como temos aqui os três, agora eu tenho três corpos, A, B e C. Então vamos colocando aqui as forças. Força peso, sempre. Força peso, se estamos aqui na superfície terrestre, não tem como evitar a força peso. Sempre a força peso. A força peso agindo sobre o corpo A. Em geral a gente põe a força peso no centro de massa quando o objeto é extenso. Aqui fica uma coisa um pouco confusa, porque a gente faz um pouco uso de conceitos dos corpos rígidos, mas aqui nós estaríamos falando, na verdade, de pontos materiais. Mas não importa. A gente coloca então o peso sobre esse objeto, a gente coloca, ou não, ou não. Porque em alguns problemas você diz, ah, despreze a força de atrito. Bom, nesse caso você não coloca a força de atrito. Para facilitar, muitas vezes você não coloca a força de atrito. Então coloca, mas em geral você deve levar em conta a força de atrito. É só quando se quer simplificar que você pula essa força. Você não coloca essa força. É claro que a normal, sempre, se ele estiver em contato com a mesa, é normal perpendicular à mesa. A força normal sobre o corpo A e, finalmente, a força de tensão exercida pelo fio, como a gente falou antes. Mas olha só, o bloquinho C exerce uma força F sobre o bloco A. Olha só, quantas forças temos aqui. A gente não pode esquecer de nenhuma delas. nenhuma delas. Então temos cinco. Cinco, em princípio, agindo sobre o corpo A. E agora, o corpo C. Bom, eu disse antes, peso. Sempre. Coloque a força peso. Sempre. A força de atrito. Quando o problema assim o exigir. Olha aí. A força que exerce, e essa força é uma força normal. A força que o corpo A exerce sobre o corpo C. E, finalmente, a força normal. Agora vamos para o outro corpo. Tem a força peso, sempre, e a força de tração. Então, temos duas forças sobre esse corpo. Resumindo, olha só. O primeiro lá, o A, nós temos cinco forças agindo sobre ele. Esse corpo C, nós temos quatro forças agindo sobre ele. E, finalmente, o corpo B, duas forças agindo sobre ele. Agora, eu preciso de um referencial. Quero sempre chamar a atenção para o referencial. Primeiro, coloca as forças. Primeiro, coloca as forças. O referencial, ele é escolhido, inclusive, levando em conta as forças que você coloca. Isso é importante que se leve em conta. O ideal é sempre escolher o referencial depois de colocadas as forças, para ver qual referencial mais adequado. Então, no caso, o referencial mais adequado é isso aqui. É isso aqui. Eixo Y, perpendicular à mesa, e eixo X, tangente à mesa. Então, temos aqui tudo o que a gente precisa, na realidade. E aí, agora, começamos a fazer contas. Quais são as contas que eu tenho que fazer? Bom, eu já tenho o meu referencial, agora eu tenho que levar em conta as componentes X, Y do corpo A, as componentes X e Y do corpo B, e as componentes X e Y do corpo C. Ora, com essa escolha do referencial, você veja que o bloco B não tem forças, levando em conta a componente X. Então, aqui só tem a componente Y. T menos PB é igual a T menos MB vezes G. Estou falando aqui da força resultante, componentes da força resultante que age sobre o corpo. E a força resultante é a soma das forças. E para o bloco A, eu tenho na direção horizontal, a componente X é T menos F, menos a força de atrito sobre o corpo A, é igual a T menos F, menos 1.000 vezes a normal agindo sobre o corpo A. E, finalmente, o bloco C, o corpo C, a componente X é F menos F de atrito, é igual a F menos Mi vezes N do corpo C. Veja, é a componente X da força resultante sobre o corpo C. E é claro que eu tenho a componente Y, agora porque eu tenho quatro forças, mas é curioso porque duas forças estão ao longo do eixo X e duas forças ao longo do eixo Y. Portanto, a componente Y é igual a NC menos PC, que é igual a NC menos MC vezes G. Temos, portanto, aqui mais um exercício que a gente leva até o fim. Finalmente, eu tenho esse exemplo e deixo aqui para o estudante, para ele depois escrever as componentes, porque, nesse caso, é tudo muito simples. Eu tenho aqui três carrinhos. Digamos que haja uma força agindo sobre os três. E agora eu começo. O peso sobre o primeiro, a força de atrito sobre o segundo. É curioso que aqui a força de atrito, na verdade, é a soma das forças de atrito sobre cada uma das rodinhas do carrinho. Eu coloco apenas força de atrito. Essa força de atrito é igual a Mi vezes N. E é isto, não é? Então, força de atrito, eu tenho a normal, está sobre a mesa, perpendicular à mesa, não é? Olha, agora eu coloco as duas forças de tensão, de tração. Veja que eu já coloquei aquela sobre o corpo B, para lembrar o princípio da ação e da reação. E é claro que agora eu devo considerar o segundo, o peso, sempre coloco peso. A força de atrito, em geral, a gente coloca a força de atrito, a normal. E agora veja as forças de tensão, mas envolvendo a interação entre o corpo B e o corpo C, como resultado da existência de um fio inextensível aqui. Então, eu coloco essas duas forças de preferência, ao mesmo tempo, para a gente não se esquecer, está certo? Delas. Porque elas aparecem aos pares. E, finalmente, o outro, o peso do corpo C, a força de atrito sobre o corpo C, a normal sobre o corpo C. E, aqui, tem uma força agindo sobre o corpo C, porque eu estou puxando esse conjunto de carrinhos. E, finalmente, aqui está. Então, todas as forças agindo sobre os três corpos. É claro que eu preciso encerrar colocando aqui o referencial. E Y, perpendicular à superfície, X, tangente à superfície. E aí fica um exercíciozinho para determinarem aí as componentes, as quatro componentes. Com isso, então, eu encerro a aula chamando a atenção para o diagrama de corpo livre. Eu dei quatro exemplos. Colocando todas as forças, escolhendo o referencial, fazendo as projeções da força resultante sobre cada um. Você separa corpo A, corpo B, resultante das forças sobre o corpo A, resultante das forças sobre o corpo B e resultante das forças sobre o corpo C. Então, esse é um passo essencial. Reconhecer as forças. Por isso que estivemos, ao longo dessa semana, falando sobre forças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.